Fala aí pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão nessa quarentena aí, né? Tá todo mundo em casa, meio complicada a situação, mas aproveita esse momento aí pra estudar, né? Pra manter aí a mente ativa. Isso aí é muito importante pra todos nós, né? Então, eu tava aqui estudando, tentando preparar um material legal pra vocês e preparei uma aula aqui hoje, né? Sobre as operações e propriedades dos números ou dos números naturais, tá ok pessoal? Toda semana aqui eu vou postar aulas novas pra vocês, como prometido, tá ok? E tô aqui gravando essa aula pra vocês aí que estão nesse período meio complicado aí, tá ok? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Aproveita aí pra curtir, se inscrever no canal e pra acompanhar, né? Ative aí o sino também pra acompanhar tudo que tá acontecendo aqui no nosso canal. Tá ok pessoal? Tem novidades vindo aí e espero, coração, que todos vocês aí passem bem, né? Aproveitem esse momento pra refletir e também estudar, pessoal. Tá ok? Deixar a mente ativa. Tranquilo? Então, vem comigo. Pessoal, e quem seria aqui, né? Ou quem seriam as operações que trabalhamos nos números inteiros? Rapaziada, é o seguinte, ó. Lembrando que os inteiros também englobam aqui os naturais, certo? O conjunto dos números inteiros é formado ou são formados também pelos naturais. Tudo bem. Então, aqui eu deixei as mesmas propriedades que vimos lá nos naturais, porque são as mesmas. A gente inclui mais uma aqui que eu deixei em destaque aqui embaixo, tá ok? Já vamos falar dessas propriedades. Só que eu antes peço pra você refletir quais as operações possíveis em Z. Rapaziada, é o seguinte, as operações possíveis nos inteiros seriam aqui a adição, a multiplicação, e agora vocês vão ter quem? Vocês terão a subtração. E isso só é possível, pessoal, por causa dessa propriedade que vocês estão vendo aqui, ó. Simétrico ou oposto para a adição. Então, a gente vai dar uma implementada na adição, e essa implementada vai permitir que possamos subtrair dois números, e o resultado vai dar um número inteiro, tá ok? Porque isso não era possível nos naturais. Quando a gente fazia o seguinte, olha só, quando tínhamos 2 menos 1, o resultado aqui, tranquilo, era 1 natural. Agora, quando você subtraía 1 de 2, então 1 menos 2, esse resultado já não é um número natural. Você já não tem um número para representar a operação, tá ok? Com isso surge a propriedade que já vamos falar, para que os inteiros sejam o que, pessoal? Olha só, sejam fechados, sejam fechados nas três operações que eu falei. Então, quais as operações possíveis nos inteiros, pessoal? Adição, vamos colocar aqui, ó. Adição, multiplicação, vamos colocar aqui também, multiplicação e agora a subtração. Então, essas são as duas operações possíveis em si, tá ok? E quem são as propriedades? São as mesmas dos naturais. Fechamento. Então, agora, na adição, na multiplicação e na subtração, vocês terão essa propriedade aqui de fechamento. O que é fechamento? Falei na aula anterior. Fechamento é quando o resultado de qualquer uma dessas operações aqui vai dar um inteiro. Então, se você multiplicar, por exemplo, o número 3, vamos pegar aqui, ó, o número 3 e multiplicar por menos 5, que também é um inteiro, o resultado vai acabar sendo um inteiro, né? Se você subtrair o 3 por 8, o resultado aqui é menos 5, que também é um número inteiro. Então, observe que as operações, essas operações aqui são fechadas em z, tá ok? Você vai ver, aí você deve estar se perguntando, E por que a divisão não? Porque a divisão já não é qualquer divisão que vai dar um número inteiro. Por exemplo, o 5 dividido por 12 não vai dar um número inteiro, certo? Vai dar um número quebrado, um número com casas decimais. E o número com casas decimais, ele não é inteiro. É por isso que não é fechada a divisão nos inteiros, tá ok, pessoal? Porque para isso, todo inteiro dividido por qualquer, aliás, qualquer inteiro dividido por qualquer outro inteiro tem que dar inteiro, tá ok? É por isso que não é fechada. Com mutativa, a gente viu na aula anterior, vamos generalizar aqui, se você pegar qualquer inteiro, imagina aí A e B sendo inteiro. Qualquer inteiro A e somar com qualquer inteiro B, esse resultado é igual a o segundo mais o primeiro, tá ok? Isso serve também para a multiplicação. Pessoal, aqui tem uma coisa muito importante, um detalhe muito importante que eu acho interessante passar para vocês, tá? Todas essas propriedades que a gente está vendo aqui, assim como lá nos naturais, elas servem apenas para a adição e para a multiplicação, tá ok? Apenas para essas duas operações e a gente já vai ver aqui o porquê disso, tá ok? Vamos voltar aqui para a nossa explicação. Olha só, na multiplicação aqui, como eu falei também, se você pegar o primeiro A e multiplicar por B, lembrando que A e B são números naturais, ou melhor, inteiros, né? B, esse resultado é igual a B vezes A, ok? A e B sendo inteiros. Aí eu pergunto para vocês, por que na subtração não seria possível? Olha só, se você pegar aqui o 2 menos 5, ele não vai ser igual a 5 menos 2, tá ok? Então, a comutação não serve na subtração, porque isso aqui é igual a menos 3, esse resultado aqui, e aqui é igual a 3, pessoal. Então, é por isso que a comutação não serve na subtração. A operação subtração, sim, é possível em Z, porém, a propriedade de comutatividade, tá ok? A comutação não é possível na subtração em Z, tudo bem? Fique bem claro, que fique bem claro essa explicação, tá ok? A associação, pessoal, a associatividade. Bom, vamos generalizar aqui também. Se você pegar qualquer número inteiro A e somar, e realizar essa soma aqui primeiro, B mais C, então, imagine três somas aqui, tá? É a mesma coisa que você pegar o primeiro com o segundo e somar primeiro. Então, eu estou colocando aqui os parênteses para indicar isso, que eu estou somando primeiro A e B, e por fim, somar com C, tá? Então, essa ordem aqui não altera. Não se altera o resultado quando associamos dois ou mais números. Dois ou mais, três, quatro, enfim, qualquer quantidade aqui que você estiver trabalhando, tá ok? Na mesma forma, na multiplicação. Se você tiver aí A vezes B e no final multiplicar por C, é a mesma coisa que você multiplicar A depois de B com C, tá ok? Vai ficar meio apertado aqui, mas deu para entender. Tranquilo, pessoal? Distributiva. Perceba que isso aqui serve só para soma, adição e multiplicação. Vamos agora para a distributiva. O que isso significa, pessoal? Distributiva é em relação à soma ou subtração, tanto faz, tá? Quando eu digo soma ou subtração, eu falo dessa operação que eu já vou mostrar aqui. Se você pegar A e multiplicar por B mais C, ou você soma B com C e depois multiplica por A, ou então isso aqui também pode ser uma subtração, tá ok? Aqui sim pode ser uma subtração. Ou então isso aqui pode ser calculado da seguinte maneira. A vezes B. Então vai ficar A vezes B, mais ou menos, que é o sinal ali, a operação, A vezes C, tá ok? Isso aqui se chama propriedade distributiva. É uma distribuição. Você pode multiplicar. Isso aqui a gente utiliza muito quando estamos resolvendo equações, né? Lá na frente a gente vai ver o assunto equações e você vai ver que essa propriedade é muito utilizada e ajuda demais a gente. Ok? Por fim aqui, antes de falar aqui do simétrico, certo? Temos o elemento neutro, pessoal. Quem é o elemento neutro? Tanto na multiplicação quanto na adição também tem o elemento neutro. E quem seria ele? O zero, certo? Na soma. Vamos pegar aqui um número qualquer A, um número inteiro, e somar com zero. Você deve concordar comigo que esse resultado é igual ao próprio número somado A, ok? Tô generalizando aqui. Da mesma forma, na multiplicação, se você pegar o A e multiplicar por 1, esse resultado vai ser A. Observe que o resultado é sempre o número que está sendo multiplicado por 1, ok? Da mesma forma aqui, A mais zero é igual ao próprio número. Como o valor da operação não alterou, o que isso significa? Significa que tanto zero quanto 1 são elementos neutros. É aqui, no caso, para adição e o 1 para a multiplicação. Da mesma forma, você pode enxergar que na subtração não. Por quê? Porque, olha só, se você tem aqui 2 menos 1, esse resultado, melhor, 2 menos zero, vai ser igual a 2. Tranquilo, o zero aqui poderia ser considerado neutro. Mas inverta isso aí, porque a gente tem que ficar ligado aqui que essas propriedades têm que valer para todas, em todas as operações aqui, ok? Então, zero menos 2 não é igual a 2, pessoal. Olha só, zero menos 2 não é igual a 2. Então, é por isso que a subtração não é possível, certo? Ela não é, não tem elemento neutro nessa operação. Tranquilo, pessoal? Por fim, temos aqui o que a gente chama de simétrico ou oposto para adição. Azeado, eu falei para vocês, né? E na aula passada, na aula passada eu falei para vocês que o simétrico ou oposto tem o viés geométrico e o viés algébrico. Aqui está a explicação algébrica dessa definição, tá ok? Olha só, para todo A sendo inteiro, e é bom que a gente saber ler, né? Isso aqui é uma linguagem matemática, para todo A, imagine o número, pertencente a Z, ou seja, para qualquer A que seja inteiro, existe um menos A que pertence aos inteiros também, tal que A mais o seu oposto, isso aqui é o oposto, é igual a zero. Eu falei isso para vocês, quem é o oposto de 2? Bom, o oposto de 2 a gente sabe que é menos 2. O que a propriedade está dizendo aqui, pessoal, que se você pegar o 2 e somar com o seu oposto, esse resultado é zero. Então, algebricamente é isso, você pegar um número e somar com o seu oposto é igual a zero. Por exemplo, quem é, vamos imaginar o menos 3 aqui, aqui é um número inteiro, certo? Menos 3. Quem é o oposto de 3? O oposto de menos 3 é igual a 3 positivo, não é isso, pessoal? Então, eu vou somar esse menos 3 com o seu oposto, o resultado vai dar zero. É isso que essa propriedade está dizendo, pessoal. E é por isso, olha só que legal, fiquem ligados nesse detalhe, é por isso que é possível nos inteiros a gente subtrair um número menor de um maior. Como assim? Olha só, se você pegar aí o 2 menos 5, como a gente já falou, esse resultado aqui seria menos 3, tá? Só que, pessoal, é meio complicado e é aí que o pessoal tem muita dúvida, né? A gente tem muita dúvida quando estamos trabalhando aí com subtração envolvendo números, um número menor de um número maior. Surge muita dúvida nesse tópico. E eu trago para vocês o seguinte, quando a gente está subtraindo o número menor do número maior, isso aqui que está acontecendo, pessoal, é o seguinte, eu estou pegando o número menor e somando com menos 5. Eu estou somando com o oposto de 5. É isso que está acontecendo nessa operação. Não tem como tirar 5 de 2, não tem como. Essa percepção é um pouco errada quando a gente pensa assim, por isso que confunde muito. Na realidade, você tem 2 positivo e está adicionando uma dívida de 5. Vamos pensar assim, fica mais fácil. Você tem 2 e está adicionando mais uma dívida de 5. Então, você perdeu 5 e ainda vai ficar devendo 3. Não é isso? Ou melhor, vai perder os 2 que você tinha e ainda vai ficar devendo 3. Então, é por isso que o final, o resultado aqui é menos 3. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é muito importante que entendamos para se surgir algum problema, alguma questão envolvendo essas propriedades, envolvendo os números inteiros, você consegue responder tranquilamente. Tá ok, pessoal? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia aqui dessa aula, tá ok? E espero vocês também na próxima aula. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí